Então galera, aqui ó Eu estou utilizando aqui um vergalhão Ferro 10 Coloquei o saco aqui deitado De cimento Agora aqui eu meto aqui no meio do inferno Aqui ó Aqui ó Para cortar no meio o saco de cimento aí Para jogar na bitoneira ali Para poder se fazer De meia em meia maceira Aqui é 3 por 1 Vou botar um desse daqui 3 latas dessa daqui 2 de brita Valeu rapaziada